E olha só, hein? Vou voltar com o Fred, que tá lá no TJ. O Fred não arreda o pé do TJ hoje. Tá acompanhando, TJ eu falo Tribunal de Justiça, gente. Tá acompanhando todos os detalhes desse júri, que é um dos mais emblemáticos da crônica policial investigativa. O jornalista Valério Luiz, que foi morto em 2012. Ele foi assassinado quando saía de uma rádio em que trabalhava. Fred Silveira, pelo que você me disse, o julgamento deve ir hoje, a sessão de hoje, até mais ou menos às 11 da noite. Mas me ficou uma dúvida. Hoje termina ou vai até 11 e aí o que ficar pra terminar, vai terminar aí de acordo com os dias? Existe alguma previsão de quanto tempo deve durar esse júri? Bom, Branquinha, a previsão inicial é que seriam três dias, ou seja, esse júri terminaria só mesmo na quarta-feira. Essa previsão de até 11 da noite foi confirmada agora há pouco, até porque o juiz determinou um intervalo agora de 20 minutos pra um lanche. A defesa de Maurício Sampaio pediu que encerrasse por hoje esse júri, mas o juiz disse não, ainda é muito cedo, o que aponta que realmente esse júri vai até bem mais tarde. O julgamento ele continua, a gente não tem acesso à parte de dentro, até por um pedido mesmo das próprias testemunhas, a gente fica aqui do lado de fora acompanhando. A gente até pode entrar, mas na hora do ao vivo tem que ser aqui do lado de fora. Inclusive hoje à tarde nós acompanhamos durante praticamente o dia inteiro, nós gravamos também com o filho da vítima que conversou com a nossa equipe. E a gente escuta agora o que Valério Luiz Júnior disse nessa entrevista. Entraram com o pedido pra tirar o julgamento aqui de Goiânia, o nome técnico pra isso é desaforamento, mas geralmente desaforamento ele é feito de comarcas do interior pra capital. Quando o réu tem muito poder no interior e aí não há chance de um julgamento isento nas comarcas do interior. Mas agora tirar da capital pra interior eu nunca vi. E isso é dizer que a comarca de Goiânia não tem condições de fazer um julgamento justo, que a gente discorda totalmente, tenho certeza que o Tribunal de Justiça também. Então o pedido liminar já foi negado e acredito que esse pedido deles tem zero chance de prosperar. Tanto é que o julgamento vai acontecer normalmente e entraram também com habeas corpus preventivo pra evitar, porque hoje a legislação já permite que uma vez condenados no Tribunal do Júri já saiam presos aqui do plenário. Então, temendo essa possibilidade, entraram com HC preventivo, mas a eliminagem foi negada também.